Minas, então eu vim aqui rapidamente fazer esse videozinho aqui, só pra dar um parecer de umas coisinhas aí, tá? Mas não é coisa assim que demore muito, é coisa assim... Gente, eu passei um batom, antes de começar a falar, eu vou falar pra vocês, né? Que dizem que não sai por nada, mas a primeira impressão que eu tive dele foi tenebrosa, vou contar pra vocês. E eu passei novamente, porque eu ia no salão arrumar meu cabelo, mas eu nem sei se eu vou mais, acho que eu vou lá fazer em casa mesmo, que parece que fica mais volumoso, mas tá caindo aqui alguns, não sei porquê, mas eu acho que tem que lavar, né? Hidratar ele, deixar o cabelo limpinho. Eu marquei hoje, mas eu acho que nem vai dar mais tempo, que eu gosto de lavar em casa, antes de ir pro salão, eu gosto de lavar em casa e já chegar com o cabelo hidratado lá. Eu passei o batom, não esperei secar, não, disse que tem um período pra secar esse batom, tem que esperar um pouquinho, senão fica grudando, e ele já tá grudando, sabe? Eu tô com dificuldade até pra locomover os lábios, e eu não gostei das primeiras impressões que eu tive do batom. Se você não passar direitinho, fica tudo torto, eu já passei de primeira, não arrumei se estiver meio torto, ignorem. Mas eu vou falar assim mesmo. Bom, gente, então, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que surgiu, né, ontem, e vieram me falar, eu fui conferir, porque eu não falo, não sou aquela pessoa que se emociona, e vem correndo abrir live e fala antes de ver, eu tenho que ver no vídeo, se alguém falou alguma coisa, né, se a pessoa estiver privada e eu não tiver visto, aí fica complicadíssimo e eu não comento sobre. Mas, então, aí eu fui ver, tava lá, então eu fui, foi na live da Van, a Van, né, que é a Vanilda, né, eu gosto muito da Van, já deixando aqui, gosto da postura dela, gosto do jeito que ela apresenta o canal dela, as coisas que ela fala corretamente, depende do canal, né, que ela vai falar sobre os acontecimentos, tal, elegantemente, e com, e se precisar baixar o nível, ela baixa, porque tem que ser assim, com pessoas baixas, a gente, temos que ser baixas. E se eu respeitar, ela também respeita, porque ela sabe a hora devida pra cada coisa, eu também sou dessa forma, gente, eu sei a hora devida pra me pronunciar, pra me calar, e eu presto muita atenção, sou muito observadora, e não pense que eu não sei os pontinhos fracos e fortes de cada um de nós aqui, eu sei, ok? Só pra vocês relembrar, relembrar, tá? Eu sou muito assim, ó, pode ser que eu não fale, pode ser que algumas vezes eu nem fale de momento, mas pode ter certeza que eu sei o que estão pensando, certo? Por exemplo, eu espero tudo na hora certa, eu não fico emocionada e já venho correndo falando, não. Eu espero, gente, porque a gente tem que esperar o momento certo e propício, assim como eu esperei anos, pra passar na cara de todo mundo, que eu fiquei no meu canto e sempre vieram pra cima de mim, sem eu ter feito absolutamente nada, e só me estrepei com isso. E observei durante todos esses anos as pessoas, as pessoas que falavam de mim, as que me ligavam fingindo que estavam me ajudando, e que depois começavam a falar mal de mim e ajudar a falar mal de mim, tá? As pessoas que falavam, ah, eu tô te ajudando. Do nada, essas pessoas ficavam contra mim e iam ajudar a falar mal de mim. Então, gente, tudo isso eu aprendi e agora não tem como me atingirem dessa forma falando essas coisinhas. Bom, no canal da VAM, entrou uma pessoa, não sei direito quem era, não vou falar nomes de fakes, pessoal, porque tem muitos fakes que falam uma coisa justamente pra tentar aparecer. Então, eu já digo, adianto de antemão, pros fakes, que se vocês quiserem falar alguma coisa, falem com a voz de vocês, mostrem o rosto, pra que a gente possa avaliar e ver se vocês merecem uma resposta ou não. Porque, por trás de um fake, gente, é muito fácil as pessoas entrarem e opinarem, mas não mostra a força, a gente não sabe nem como é vocês. Então, me poupe, nos poupe, se poupe também. Nos economize de parte de vocês, de ficar falando essas coisas ridículas que vocês fazem, tá? Porque é muita covardia, gente. Então, pessoas covardes não merecem nem resposta. Então, gente, quando vocês não tiveram canal, não tiveram voz, é só ficar digitando, falando pelo WhatsApp escondido, não vai adiantar, não, tá? Vocês não vão ter vez. E a não ser ficar digitando essas coisinhas que ninguém dá importância. Eu não sei se você sabe, pessoas assim, nós não demos importância, tá? Pessoas desse jeito são muito covardes, só fazem isso porque estão digitando, não mostram o rosto, não dão a cara aqui pra, como todas fazem, né? A maioria faz isso. E a vida, gente, não vem assim dando doce na boca de ninguém, não, tá? Não é assim. Você tem que procurar esses doces, o mel, como eu fiz, e durante anos. Então, não adianta colocar um fake pra ficar falando. Vocês que têm fake, né, ficam fazendo isso aí, porque não vai adiantar. Ninguém vai se importar, não é uma pessoa que tem relevância alguma, não adianta, tá? Se vocês querem fazer isso, podem fazer, mas assim, sem sucesso algum. Ninguém vai se importar, eu não ligo, os canais querem é falar de outras coisas que sejam mais justas. Ninguém vai ser injusto com uma pessoa que nem, tá nem aí, que foi totalmente injustiçada e que ninguém ajudou. Na hora de me ajudar, não tinha ninguém. Então, agora, gente, ninguém vai poder falar nada de mim, entendeu? Porque aí eu vou concluir que quem tá falando agora é despeita, porque é muito óbvio. Não sei se tem gente tão burra que não nota que está sendo óbvio que é despeita se falar de mim agora, porque não me ajudou, não fez um vídeo pra me defender. Então, por que que a pessoa iria falar de mim agora? Ela ia deixar tão óbvio que é despeita. Bom, o que que o fake falou no canal da VAM? O fake foi lá e digitou, eu acho que era isso, gente. Me perdoe porque eu não guardo nomes, assim, de pessoas que eu vi alguns, já falei até nomes de alguns fakes, mas assim, inutilmente, gente, porque não adianta muito, mas precisa a gente fala. Mas assim, ninguém vai se importar muito com opinião de fakes, não que tá nem aí não. Essa é a realidade, tá? Quem tem canal sabe que é assim. Bom, vamos lá. Que me relevem também que esse batom tá me incomodando, preguento, grudando, demora pra secar um pouco. E eu achei que fosse o achado do ano, gente, mas tô vendo que não. Depois eu faço uma resenha dele. Bom, o fake disse que eu estava pedindo, sem pedir, com raiva, porque o homem dos Estados Unidos, né, eu posso falar o nome dele à vontade, né, porque eu conheço ele há muitos anos, conheço assim. de via WhatsApp e via internet, conheço mais ou menos, né, gente. A gente nunca pode dizer que conhece alguém há anos, se essa pessoa não está há anos próximo a gente, morando na mesma residência. Então, nós não podemos dizer que conhecemos, tá? Não conhecemos nem pessoas que nós encontramos ali na rua, nem o meu vizinho que tá todos os dias aí, eu conheço ele tão bem assim. Então, eu não posso dizer que conheço, né, eu posso dizer que conheço o que me apresentado, foi me apresentado na internet, um pouco no WhatsApp, né, durante 6, 7 anos, que eu fui observando. Mas isso não quer dizer que essa pessoa, né, estava ao meu lado, porque nem quem está ao meu lado eu conheço tão bem. Nem quem mora aqui. Gente, isso aqui estava tudo torto, né, eu acho. Mas releve. Então, pessoal, o que que eu tenho pra dizer pra vocês, tá? Conheço assim, né, conheço, vamos dizer assim. É, eu falei do meu celular, e vou falar, continue falando, que eu já falei em outros vídeos, até mesmo antes dele vir até a mim, que o meu celular tá com a bateria fraca, porque ele me convidou pra participar do canal dele, ele não convidou os fakes, ele convidou a mim. Ele não convidou outras pessoas insistindo tanto, insistindo, eu ia falar insistentemente. Gente, eu não sei mais, você não lembra. Insistentemente, insistentemente ele me convidou, foi a mim, tá? Ok? Ok, prosseguimos. Então, é, então ele convidou a mim, não foi a você, tá? Que tá falando mal de mim aí. Então, eu falei pra ele, com o meu celular, a bateria se carrega a todo momento, porque é uma verdade, que eu tenho que comprar outro. E eu realmente disse que ele não disse nada, uma pessoa veio e escreveu meus comentários. Por que que ele não te ofereceu? Então, eu falei pra ele, eu não sei por que que ele não me ofereceu. Entendeu? Eu comentei, e vou continuar comentando. O que vocês pensam, o que fakes pensam, haters, sobre a minha pessoa, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eu falei mesmo, eu não sei por que a pessoa comentou. Eu falei, eu não sei por que. Se ele queria tanto que você fosse lá, a pessoa comentou. Nos comentários. Se ele queria tanto que você fosse lá, então por que ele não te ofereceu, fica dando dinheiro pra outras pessoas e jogando dinheiro em bueiro. Foi o que a pessoa falou em outro comentário. É que alguns foram pra análise, mas eu li lá. E a pessoa disse, eu falei, não sei por que que ele, se ele disse tanto que gosta de você e tal. Eu falei, não sei. Ele deve ter os motivos dele. Se ele gosta de dar o dinheiro pra... Aí ela falou que eu disse bucho quebrado. Eu nem uso esse termo, gente. Porque eu não tô com bucho tão bonito assim. Não é bucho, barriga. Não tô com a barriga tão sarada assim, não. Não faço exercício. Mas pro seu governo, eu já sou mãe, tá? Eu tenho minha filha adolescente aqui, pré-adolescente. Tive mais dois filhos na minha infância. Ao todo três filhos. Eu nunca fiz exercício. Eu nunca fiz ginástica. Eu nunca fiz pássicas. Não sou muito bem cuidada. E não tenho, assim, coisas assim, né? Então, assim, isso que eu sou toda natural mesmo, entendeu? Então, portanto, você não fique chateada, tá? Não se compare comigo também. Não precisa se comparar, tá? Eu não falei com você. Eu não disse que você tinha uma barrigona grande. Não foi pra você. Não se preocupe. Que não foi direcionada a você. Agora, se você se doeu, porque sua barriga tá grande, eu também poderia me doer, né? Mas, gente, não é pra vocês que eu tô falando. Quantas mulheres que eu conheço que tem barrigona. Por que que você toma em isenta e fica se sentindo ridícula só por causa de uma barriga grande? Tem muita gente com a barriga grande. Eu mesma, minha barriga tá grande, cresceu. Não digo que é enorme. Isso, gente, é normal falar. Agora, só pode falar quem tá acima do peso. Quem tá com 300 quilos, aliás, ou pesa. Outra pessoa não pode falar. Deixa de ser idiota. Deixa de mimimi. Quando a pessoa tá magra, vocês podem falar. A gente pode falar horrores como falavam. Agora, se a pessoa é gorda, ninguém pode falar nada. Que a gorda se estribucha toda, cai no chão, faz escândalo. Vai se fuder. Vai se fuder. Para de mimimi. Agora, é igual a pessoas assim. A pessoa não pode falar que a pessoa tá gorda. Porque a gorda se mata. E se a gorda vem, vai falar que a pessoa é magra. Tá muito magra. Não sei o que, a pessoa tem que aguentar. Olha, vai pra puta que pariu. Certo? Eu não tenho culpa. Não tenho culpa se você se doer. Já começa por aí. Quem mais se doer também vai ouvir isso. Tá bom? Porque eu não estou aqui mais pra brincadeira. E também, o que vai mudar isso? Se eu vou mudar de opinião, não vou. Vou continuar do mesmo jeito e falando tudo que eu falo. E muito mais se me der vontade. Ok? Estou me importando? Nem um pouco. Tá? Porque a opinião é... Você deveria se preocupar com a sua vida. E o dinheiro dele, se ele quiser me dar alguma coisa, o dinheiro é dele. Ele vai dar. Independentemente da sua opinião, da opinião de qualquer pessoa. Porque a sua opinião dos fakes, dos haters, até dos donos de canal, outros donos de canal que tem por aí, valesse alguma coisa, ele teria parado de dar dinheiro pra outra falar a mulher da capitinga, né? E ele não parou. Quando ele pode, ele vai lá e dá o que ele quer. Porque o dinheiro é dele, quem manda na carteira dele é ele, independente do que os outros falarem, tá? Não é... Não se preocupe, meu amor, que se ele quiser me dar alguma coisa, ele vai me dar todo... Metade da carteira, metade do dinheiro... Carteira não, né, gente? É uma coisa muito antiga falar carteira. É o pessoal que fica falando, aí eu estou repetindo. Do dinheiro que está na conta dele, no cartão. Dinheiro pra emergência que as pessoas deixam na carteira também, né? Até hoje em dia deixam. E ele dá, se ele quiser, independente de você falar que sim ou não. Porque essa é a graça. Inclusive, ele já me disse que ele acha muito engraçado quando as pessoas ficam brigando por causa do dinheiro dele. Ele se diverte horrores, ele dá tanta risada que até, sabe, cada gargalhada... E quanto mais a pessoa faz isso, ele dá mais. Quanto mais falarem, aí é que está a graça, que ele vai dar mais dinheiro. Tá? E ele sabe. Por isso que ele queria me levar tanto pro canal dele, que as pessoas iriam começar a ficar com ódio. E ele sabe que é inveja, que as pessoas têm inveja. O problema é quem ele dá dinheiro. As pessoas falam mal de que ele dá dinheiro porque queria pra pessoa. Nós sabemos disso. Você acha que se ele te desse um dinheiro, você não ia receber? Você acha mesmo que eu acredito? Ou outras pessoas vão acreditar que você que é fake aí, que falou de mim ou sei lá quem você é? Tá falando isso por qual motivo? Se o dinheiro não sai da sua carteira, se foi eu que falei, por que que você acha que a Van é burra? Que ela não sabe? Ela já sabe, meu amor. Ela tem canal há muito tempo, ela entende isso aqui mais do que a maioria. Ela está há muito tempo aí. Pelo que me consta, né? Eu não sei quanto tempo ela está, mas pelo que já me falaram que ela está há muito tempo. E ela sabe o que faz. Ela sabe que qualquer pessoa aceitaria uma quantia se fosse felicita. Porque nós que temos canal, eu perdi muito dinheiro já. Eu sou uma das pessoas. Vem ficar no meu lugar e diz que não quer. Fala que você não aceita, que eu quero ver se você faz isso. Aqui é um trabalho, tá? O YouTube, pra quem não sabe, é um trabalho. E eu nem levei isso como trabalho. Eu deixei o meu canal oficial, monetizado, durante anos, largado, pra preservar o meu nome da minha família. Por causa, justamente, que ele brigava comigo com os ataques dele. Então, nada mais justo do que eu cobre o que me cabe. Ele estragou vários trabalhos meus. Vários, se você não sabe. Eu quero ver qual é a filha da puta que passaria por tudo que eu passei de graça e não falaria nada. Calada. É muito fácil cobrar uma coisa dos outros que deixa a pessoa doente. Eu quero ver você fazer. Eu quero ver você ficar no meu lugar e passar pelo que eu passei. Porque antes de julgar alguém, antes de falar uma coisa, eu percebo. Falo, meu Deus, será que se fosse eu, eu aguentaria tudo que essa pessoa suportou? Será que se fosse eu que me oferecesse essa pontinha? Será que eu diria, não, eu não quero. Eu prefiro ficar sem nada. Mesmo que o meu canal seja para receber, mesmo que o YouTube recomende que nós temos que aceitar superchats. Se não, o YouTube não colocaria superchats. Se alguém te dá um dinheiro e quer te ajudar, o dinheiro é da pessoa. Cabe a pessoa dar ou não. Agora, o que eu falo é responsabilidade minha. Não é sua. Você não pode mandar no que eu falo, na minha vida, no meu canal. É responsabilidade minha. Não se meta no que eu falo sobre ele ou não. Não se meta no dinheiro dele, tá? A Van até falou. Ele dá o dinheiro para quem ele quiser, na opinião dela. E ela está certa, ela está correta. Ele prefere dar dinheiro para buchudas, para mulheres horríveis. O problema é dele. É, o dinheiro é dele. Ele deve ter as razões dele. Com certeza, como a Van falou. Inteligentemente, a Van falou. Realmente, ele dá para quem ele quiser. Não tem como controlar o dinheiro dos outros. A mesma coisa, se hoje eu resolver pegar uma quantia, entrar no canal e dar. Se alguém falar alguma coisa, Ai, ela, não sei o que lá, está pedindo. Dane-se, eu dei porque eu quis. O dinheiro é meu. E eu escolhi, eu tinha minhas razões para quem eu quiser dar. Se ele não quis me oferecer o meu celular para que eu vá no canal dele, a intenção dele, eu só posso... Eu faço os meus testes também, entendeu, pessoal? Se você não sabe o que está passando na minha cabeça, recolha-se a sua insignificância. Não dê palpite. Eu também sei fazer testes com as pessoas. Eu quero saber se a pessoa realmente está mesmo interessadíssima. Que eu vá até o canal. Porque se a pessoa estivesse tão interessada, a pessoa falaria, Nossa, a pessoa não pode vir. Porque o celular dela está assim. E se eu fosse eu que estivesse muito interessada, que a pessoa viesse até o meu canal, e a pessoa não pudesse vir por N motivos, que eu já tinha feito muito mal a pessoa, estou tirando, mudando o... Estou me movendo para o lugar dele, trazendo ele ao meu. Vamos ver. O que eu faria se eu quisesse que ele viesse? E ele ou ela, se fosse uma mulher, é mais fácil, né? Eu falaria. Bom, eu quero tanto que essa pessoa venha, se o motivo é o celular, eu vou oferecer um celular. Por quê? Porque eu tenho dinheiro para fazer isso, e eu já dou dinheiro para outras pessoas. Agora, se a minha intenção não fosse essa, eu ficaria quieta. Entendeu? Então, tem outra intenção em cima disso. Foi o que eu sei. Foi o que eu desvendei. Sabe por quê? Porque eu sou inteligente também. Só que eu não sou como vocês, que já chegam falando. Eu não sou como esses fakes, que os fakes e haters são burros. Me perdoem a sinceridade, mas é verdade, vocês são burros. Vocês não sabem o que se passa na nossa cabeça. De repente, eu posso estar testando para saber o que querem de mim realmente, se as intenções são boas ou não. Eu espero que sejam boas, eu acredito que sejam boas ainda. Mas, é isso que eu tirei umas conclusões aí. Porque se a pessoa faz isso, faz aquilo, por que a pessoa não ofereceria, não ia me oferecer? Quer dizer que eu ia querer? Não quer dizer que precise que eu queira. Quer dizer, é isso que mostraria as intenções verdadeiras da pessoa. A preocupação com a minha pessoa, comigo, com o meu bem-estar. Por que você quer que eu aceite tudo de graça? Se eu tenho um canal no YouTube, se eu perdi vários trabalhos, por causa das brigas, das coisas que ele falava antes, que eu era muito, sabe, muito inocente. Eu demorei muito para cair na minha realidade, na realidade da vida. Eu era infantilizada, vamos dizer assim, meio inocente. Ainda sou um pouco inocente, mas infantilizada não sou, tá? Amadureci muito, evoluí de uns 2, 3 anos para cá. Eu já estava amadurecida. Mas o que que acontecia, gente? Eu, às vezes, tinha uma maneira menina de pensar. Coisas que eu não tenho mais, tá? Porque eu não sou menina, não posso pensar como uma menina, né, gente? O tempo passou, a menina fica muito lá atrás, muito longe, amo a minha menina que fui, mas eu sou uma mulher e tenho que me portar como mulher. Então, é isso, tá? Ninguém vai falar nada do que eu devo fazer. Na minha vida, mando eu. Sou uma mulher que já tive 3 gestações, 2, eu era adolescente, menina, criança. Não tive nem tempo de curtir a minha vida, por isso que eu fiquei inocente durante tantos anos. E ninguém teve pena de mim, ninguém abriu vídeo para me defender, ninguém abriu a live para me defender, a não ser alguns amigos aí, 2 ou 3, e mesmo assim, queriam que eu fizesse alguma coisa em troca. Baixaria, levasse coisas, me pediram áudios que eu nunca tive para oferecer a ninguém. E os meus amigos antigos, até hoje, são meus amigos. Gente, me perdoe se eu tiver com o rosto meio assim, porque eu tenho que ficar assim, para baixo. O celular está mais aqui embaixo, aqui, tá? Parecendo que eu estou, sei lá como que eu estou. Está embaixo. Então, essa posição não me favorece. E o que vocês pensam, vou deixar de pensar, vou falar, não vai me atingir, sabe por quê? Porque eu sei que é despeita. E ele também sabe, vocês não têm inteligência. Fakes e haters não têm inteligência. Ali, gente, é tudo muito calculado. Quando vocês comentam no canal, falam aquelas coisinhas, e ele deixa, é tudo muito calculado. Ele já sabe o que está fazendo. É para trazer o assunto, é para repercutir aquele assunto. E sim, quando eu quiser, eu vou no canal dele, porque ele me aceita. Agora, já você que é fake falando de mim, ele não vai aceitar, porque você não tem repercussão alguma e não tem importância na vida de ninguém, tá bom? É isso, gente. A gente conquista o que a gente, pessoas que sabem nos conquistam, e nós que sabemos conquistamos também. Quando a gente sabe conquistar alguém, a gente conquista. E ao longo do tempo, as pessoas vão conhecendo quem é quem, e se deixam, e se permitem serem conquistadas. Como eu me permiti ser conquistada por algumas pessoas, algumas pessoas se permitiram ser conquistadas por mim. Por quê? Porque vale a pena. Porque sabem com quem estão lidando. Por isso que eu sou solicitada. Muito solicitada. Porque eu sei entrar, sei sair, sei ter educação, mas também sei a hora de ser super baixa e fazer uma maior baixaria em cima do salto 23 a 26, Luiz 15, tá? De um salto Luiz 15. Ok? É isso que eu tenho para falar para pessoas que ficam falando mal de mim. Se vocês acham que estão me atingindo, não estão. No que que eu estou... Que mal que eu te fiz? Eu pergunto para esses fakes e haters que ficam falando de mim. Que mal que eu lhe fiz? Eu estou lhe fazendo algum mal? Falando os meus assuntos, o que eu quero? Eu lhe agredi? Algum dia eu me direcionei a sua pessoa falando? Se não, perceba que você está com recalque. É só isso. Lamento muito por você. Por outras pessoas. Ninguém tem que falar nada de mim. Antes ficavam falando que eu não podia dançar porque eu era casada e que era feia e todo mundo podia dançar sendo casada ou não. Depois, quando alguém tinha... Aparecer que a pessoa teve caso com alguém, não tinha problema porque a pessoa poderia ter porque é solteira. Ridículo, gente. vocês não se importavam quando alguém não se importa com você é porque você é insignificante. Se alguém falar para você que você é solteiro e pode ter caso com qualquer pessoa é porque a pessoa sabe que você não vai conseguir ter caso com ninguém. Acha você ridículo, insuportável, alguma personalidade não atraente. É isso que faz a pessoa dizer isso porque as pessoas são invejosas. Não adianta dizer que não é inveja isso. A pessoa tem inveja e aí vai e fala você não pode porque você é casada. Mentira. Você acha que a pessoa está preocupada se você é casada ou se você é solteira? Está preocupada que você chame atenção e que você consiga porque ela sabe que você chama atenção e vai conseguir. Aí se você for solteira ai, mas que prostituição. Você é uma vagabunda. Você é isso, você é aquilo. Mentira também, gente. Se a pessoa tiver que você vai com a bunda ninguém vai ninguém vai numa live numa coisa de uma prostituta mesmo. Pede que está lá pedindo dinheiro. Já reparou que ninguém vai lá falar que a pessoa é prostituta que vai com a bunda? A pessoa está numa live pedindo pix se oferecendo e dançando pelada. Às vezes a pessoa já vê se de uma mulher casada fazendo isso ninguém foi lá falar nada. E se a pessoa é solteira a pessoa não quer dizer que a pessoa possa fazer o que quer não. Que eu saiba prostituta e P.U.T.A. é solteira ou casada. Independente disso se a pessoa sair com 10, 15 e macho e vender o corpo é P.U.T.A. De onde que já tem isso aí, gente? Não existe. Isso é mentira. Isso aí é desculpa, gente. Isso aí é porque a pessoa fala assim ó, você é uma pobre coitada não vai conseguir ninguém então eu vou falar que a pessoa pode fazer o que quer. Por quê? Pode fazer o que quer porque não vai atrair ninguém. Nem se ficar nua nem se ficar pelada. a pessoa te acha uma coitada é por isso que diz isso de você. Se quando você dança e ninguém se importa e as mulheres aplaudem você tá linda é mentira delas. Elas não se importam. Se elas tiverem inveja ou elas não escrevem nada pra você não perceber. Inveja fica sem comentário. Ou elas dizem que você tá feia que você precisa de alguma coisa. Despeita também. Porque se não fosse ela ia lá no vídeo de uma obesa e escreveria pare de ser ridícula gorda vai fazer uma dieta porque é ridículo gente nem é obrigada a ver aquilo. Umas pessoas extremamente acima do peso balançando as pelancas a pessoa faz o que quer óbvio mas eu estou falando nas pessoas que comentam se fosse pra falar alguma coisa eu teria que ser nesses vídeos. Entenderam agora gente? É a lógica é a matemática é a ciência não tem como errar. Se você incomoda muito se eu falei do meu celular é porque eu precisava falar sim qual o problema? Por que ele não poderia me oferecer? Qual o problema? Se eu acho que ele poderia ter feito isso sim eu acho continua achando assim como ele deveria ter revisto várias coisas que ele fez que ele falou diferente claro mas não é o suficiente eu perdi vários trabalhos deixei meu canal parado sofri horrores só eu sei eu estava na minha pele ele sabe que eu sofri eu sofri muito chorei muito vocês não sabem o tanto que eu sofri então não vem agora quem não me ajudou antes eu fazia live sozinha lutando eu sabia o motivo pelo qual ele fazia aquilo e muita gente sabia também o motivo principal e ninguém dizia nada dizia ao contrário que era por outros motivos sabendo que não e hoje foi tudo escancarado e eu fico tão feliz tão feliz que foi o motivo é super óbvio porque que ele me xingava tá tanto que se ele xingar novamente eu nem vou ligar porque eu já sei o motivo porque ele revelou e nada ficará em oculto ok se acontecer alguma coisa entre ele e no passado sim ou não ele vai perguntar pra ele não perguntem pra mim vai me dizer que vocês não desconfiavam do comportamento dele para comigo mas ficou no passado gente não temos nada assim pra falar mais sobre coisas do passado né não sei se tem se ele estiver ele fala perguntem pra ele porque pra mim não é muito porque que vocês só falam sobre mim eu sou eu sei fazer coisas muito mais mirabolantes assim quer ser elaboradas nesse mirabolamento do que até ele mas eu não sou como ele que chega já falando eu sei o momento certo eu sei esperar e eu sei como agir tá não esqueçam disso o perigo pode morar ao lado só isso que eu tenho pra falar pra vocês tá quem vê cara não vê coração e eu digo uma coisa pra vocês tá agora que foi tudo revelado por que que vocês não comentam sobre eu gostaria de ver vocês comentando sobre tudo que ele fez no passado e sobre tudo que ele fez recentemente será que vocês não sabia qual o motivo pelo qual ele me xingava antes porque se ele me xinga agora não vai adiantar mais eu nem vou ligar e ele sabe disso não adianta a boca falar uma coisa e o coração está com outra então é isso gente eu já resolvi com ele o assunto e o que eu falei está falado eu vou abrir uma live depois pra falar mais algumas coisas porque agora eu precisava sair e eu até deixei de ir numa coisa que eu fazia mas agora eu vou fazer outra eu ia no salão aí eu não vou no salão vou resolver outras coisas questões da casa aqui coisas que eu preciso fazer eu tenho um pouco de eu já sou aqui pra mim são duas 14 horas 14 e 20 14 e 20 aqui pra mim tá gente já tá tarde eu vou fazer as minhas coisas eu tenho que sair e resolver pessoal vocês acham mesmo que se eu quisesse um homem comigo aqui no pessoal eu precisaria de ficar é ai eu nem vou falar nada se vocês quiserem eu até mostro quando eu sair na rua as pessoas que eu vejo que eu conheço é que eu não gosto de mostrar isso mas se eu quiser conhecer homens hoje interessantíssimos ricos senhores maravilhosos eu conheço e trago pra minha vida vocês duvidam? digam que duvida que eu trago porque eu gosto disso eu gosto de provar de mostrar quando a pessoa duvida de mim eu mostro digam que duvida vocês sabem que eu consigo é por isso que tem esse recalque todo isso sem fazer exercícios ginásticas sem pintar cabelo sem cuidados especiais é isso que algumas pessoas tem inveja pessoas que não se garantem porque as mulheres que se garantem não precisam disso isso porque eu casei adolescente tive filhos na adolescência imagina quem que fica assim poucas pessoas gente não são muitas que podem falar o que eu estou falando então vocês falem o que vocês quiserem porque eu amo adoro e eu continuo a perguntar eu quero saber porque ninguém abriu live a perguntar para falar sobre o que ele falou de bem de mim quando vocês descobriram o real motivo que ele contrariou tudo o que disse antes só falavam nas lives quando ele me xingava repetiam tudo o que ele falava porque estavam gostando era inveja assim por que não elogiam por que não elogiam porque é muito para a cabeça de vocês não gostavam de mim não é tinham inveja e queriam ver ele não é isso por que não reproduziram tudo é bom nada como um dia atrás do outro e vou comprar meu celular sim vou comprar roupas gente eu preciso comprar roupas porque eu estou com poucas roupas porque eu engordei estou de dieta ainda mas não está difícil a dieta vamos comigo gente fazer dieta quem é que se propõe a fazer dieta junto comigo agora eu vou arrumar minhas coisas vou emagrecer vou ficar super magra seca 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 a barriga seca a barriga seca 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 é isso que eu quero eu amo quando vocês diziam que eu era magrinha e aquelas coisas eu amava eu delirava mas eu não falava para vocês por que que é que não quer ser magrinha me fala todas nós não é eu amo ser magra e eu quero emagrecer porque o meu médico propôs 50 quilos no máximo eu estou com 56 e 800 gramas e eu quero emagrecer porque né eu não sei eu acho que eu estou com falta de vontade quando eu tenho vontade de uma coisa eu consigo eu estou com falta de vontade de emagrecer eu estou com apetite de leão gente o apetite meu está de leão e é isso continuo pensando isso porque ele sim teria que me dar alguma coisa assim ele nunca me ajudou muito não não é que eu esteja interessada ele sabe que a minha amizade com ele nunca foi financeira foi amizade de coração foi no whatsapp foi de coração tudo que eu falei para ele foi de coração quando tínhamos amizade que eu estou falando amizade verdadeira genuína e ele também ele vinha na internet fez muitas coisas eu respondi também então meus amores o que as pessoas virem a falar principalmente que ninguém me defendia e ainda repetir as coisas que ele falava que não tinha nada a ver que se fosse eu já era rir também porque hoje eu estou risada eu sei quem eu sou tá bom é isso que eu tenho para falar para vocês de momento e o batom deve estar todo manchado eu não sei porque não está dando para ver muito bem aqui vou fazer minhas coisas depois eu vou fazer lives, shorts e alguma coisa vou fazer até resenha desse batom aqui vamos ver se ele não sai se ele transfere transferi um pouco gente transferi um pouco comigo esse batom não fica muito não é tão bom assim não olha tá transferindo e com as pessoas falam que não sai esse comigo já começou até a sair já transferiu é isso pessoal depois eu falo qual que é um que dizem que fica o dia todo fica até outro dia comigo ele está extremamente pegajoso e ainda já transferiu para cá não sei se vocês podem acho que não dá para ver muito bem mas eu vou fazer a resenha e vocês vão ver tá tchau tchau